Música Alô juventude feliz e sadia, a missão que já vai começar Um programa com muita alegria, um meio que pode habilitar Alô juventude feliz e sadia, depois de muita experiência no assunto E através do nosso prestígio firmado no setor da música moderna Conseguimos reunir uma equipe fabulosa Que certamente será consagrada pelo público do Espírito Jovem Alô juventude, está no ar com a dona humanidade Não para, vai correndo para lá e vem para cá A gente tem que ser assim, né Ana? Mico, dinâmico sempre O programa ao vivo é desse jeito, né? É dinâmico Pois é, eu estou muito feliz porque quando eu fui com vocês lá para Campinas Vi que muita gente se interessou pelo livro, História da Jovem Guarda Foi uma vendagem ótima, não é? Foi, se eu levasse 50, vendia os 50 Seria vendido, é verdade, faltou o meu, você trouxe? Trouxe, está aqui Ah, ainda bem É isso aí Bom, vamos falar da Seria porque hoje nós estamos rendendo homenagem a duas grandes cantoras Cantoras A Seria Campeiro que foi a rainha da juventude Rainha, um mito Um mito, né? A Seria era Célia Benelli Campeiro Campeiro O nome Seria Campeiro é artístico 18 de junho de 42 foi a data de nascimento Exato Pois ela nasceu nessa data tão bonita Claro, é verdade E ela foi uma cantora precursora do rock no Brasil No rock Em 58 ela já estava na estrada Já estava no sucesso Pois é, dançou o tico-tico no fubá aos 5 anos de idade numa apresentação infantil Que gracinha Lá em Taubaté Nasceu em São Paulo, mas praticamente ela é taubateana Isso Com 6 anos cantou na rádio cacique da cidade Porque é a cidade realmente que ela foi criada No clube do Guri Isso Depois na rádio Fusor em Taubaté Estudou piano, violão, balé Durante a sua infância Pois é, quanta coisa boa Se preparou, né? Se preparou E aos 12 anos já tinha seu próprio programa de rádio Na rádio cacique Ela apresentava um programa A menina prodígio Pois é, a menina prodígio Você viu? Depois ela foi ao programa Campeões do Disco Na TV Tupi em 58 Em 59 Ganhou um programa próprio Com o seu irmão, o Tony Campeiro Chamado Selly e Tony Hi-Fi Na TV Record Lá no Teatro Record Que coisa, né? Fantástica Sua carreira explodiu em 59 Antes de eu começar Olha só Quando eu tava começando a cantar Eu era menina E ela explodiu com um estupido cupido É verdade Foi um sucesso Foi um sucesso maravilhoso Durante a sua vida gravou outro sucesso Com lacinhos cor-de-rosa Banho de Lua Banho de Lua Amigo Censura Ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Lua 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 tão cândido Essa é a Iara dos caçuras Tem um valor muito grande Eu vi você cantando lá em Campino Fiquei encantado de ouvir ela Ai, que bom, obrigada Porque você tá com uma voz bonita Obrigada Continua cantando E tá também com um aspecto bem jovial Ai, obrigada Apesar de eu ser mamãe e tudo Mas ele não me merece Ai, que bom, né? Dá uma receita pra Célia depois Ah, eu acho assim A gente fazer o que gosta, né? Mas a Célia tá ótima Tá bonita Tá bonitona Durante a vida de Célia Campeão Que ela gravou o Brasileiro de Rosa Para a tristeza da geração toda A Célia abandonou a carreira Em 1962 Aos 20 anos Por um grande amor, não é? Ela largou pra casar com José Eduardo Gomes Chacon Seu namorado desde adolescente Primeiro namorado O coração dela tava preso ao... Apaixonadíssima E o Eduardo não fez nenhuma questão Que ela continuasse na adquiria Era só pra ele Para ele só Aquela paixão Ele disse assim que o pai da Célia Campeão Um dia falou pra ele Escuta, o que você fez pra minha filha? Que ela vai aos shows Ela chora Ela vem pra casa Ela chora E ela só fala em você É o amor É o amor E nós conversamos com... Foi um dentiço de broto Exatamente Então nós fizemos uma entrevista com... Entrevista não foi bem o caso Nós tomamos o depoimento do Eduardo Chacon Falamos com ele Conversamos com ele E ele disse muita coisa Sobre a Célia Campeão Disse ele que é a primeira vez que ele fala publicamente É verdade, é verdade Ele falou isso mesmo Ele é avesso Avesso a essas coisas Você pode ver que a voz dele é uma voz tranquila, tímida Ele não é um cara de falar Mas nós vamos perguntar ao Eduardo Se a Célia participou da Jovem Guarda Porque nós soubemos que o Manga queria a Célia de qualquer maneira Participando da Jovem Guarda Vamos saber com o Eduardo Chacon Pouca gente sabe e todo mundo liga Célia à Jovem Guarda Ela nunca participou da Jovem Guarda Inclusive tem uma passagem Ela lançou o Gurzoni Era o presidente da Odeon na época em São Paulo E ele achava que ela não precisava divulgar o disco Se ela gravasse ia vender Porque ele estava acostumado do sucesso que ela vinha fazendo E ela realmente gravou um LP E o LP não andou E ela foi Eles arrumaram para ela participar da Jovem Guarda Num programa de domingo E era o Manga que comandava, lembra? Já gravou Isso E o Manga, cinco, dez minutos antes de início Ela falou assim Olha, você entra e tal, não sei o que Depois entra o Roberto Ela falou negativo Ou entro eu, Roberto Ou entra só o Roberto Porque eu não vou bater palma para o Roberto Entendeu? Embora ela nunca teve nada contra o Roberto É apenas uma posição de coisa E ela Seria pela primeira vez Participar de um programa da Jovem Guarda E ela não foi Ela não cantou Ela foi até o programa Mas não entrou Não entrou no palco Porque ela teria que reverenciar o rei Percebeu? Isso foi uma ordem? Não Ela simplesmente O Manga queria que fosse assim Certo? E ela falou negativo E eles aceitaram que ela não participasse? Eles aceitaram Ela recusou o convite O cachê e tudo E pronto, foi embora Estranho, né, Yara? Eu acho A palavra é dele Claro, lógico Ele convivia com ela Ele sabe disso É verdade Não é dele O viúvo da Seria Cabelo Falando aqui no programa Com exclusividade E em primeira mão Através do meios de comunicação Pelo menos segundo ele Isso Ele declarou que ele nunca deu entrevista Que nunca falou E era a primeira vez Inclusive ele não queria nem conceder a gente a entrevista Ele disse que não queria falar Mas acabou falando pela amizade Isso E também porque ele ficou muito emotivo Naquele dia na quarta-feira Ele estava muito emotivo Chorou algumas vezes Não é? Então, diante disso Ele resolveu falar E vamos saber Como é que a Celie se comportava Diante do produtor do LP gravado pela Odeon O primeiro LP que a Celie gravou A capa Ela parece de calça comprida Sentada Não era pra ser sentada Ela falou Só Já estou abrindo uma concessão De usar calça comprida Então tem que ser sentada Essa aí já não é Foi a primeira Foi a primeira LP dela Tá? Pra ver Como era O comportamento Hoje Contando isso Todo mundo ri Né? Mas em 1959 Era assim As moças não saiam Fez um sucesso total E abafou no peixe Pois é, Aria O que você achou dessa? Não, eu achei tão engraçado Sabe por quê? Porque ela Que foi a cantora Da revolução Né? Que eu trouxe do rock Do Brasil aqui Com novas ideias Com nova postura Comportamental e tal Mas ela ficou presa Pelo que o Eduardo fala Ela estava muito presa Ainda aos costumes Será que ele Que não prendia A esse tipo de coisa? Ah Aí a gente bota Uma interrogação Enorme Porque era muito Apaixonada Pois é E ela queria Ela só fazia aquilo Que ele mandava Eu acho que sim O pai dela mesmo Perguntou O que você fez Pra minha filha Pra ela se comportar Dessa forma É verdade Ele a encantou E o Eduardo Chacon Fala agora Um pouco de Celi Campeiro Sua esposa Vamos ouvi-la falando Como é que era Sua esposa Na intimidade Você O Chacon Pra mim Falar de Celi É muito difícil Pra mim Falar de Celi É muito difícil Hoje eu me dou conta Que ela viveu No amor E pro amor Ela tinha amor A família Enfim Tudo que ela fazia O amor Estava em primeiro plano Pra mim Foi uma dádiva Eu Poucos sabem A Rita sabe Depois que ela faleceu Eu comecei a escrever Não me pergunta Como Nem por que Tá Às vezes Eu Eu falo Será que fui eu Que escrevi isso Tá Então tem um texto Que eu digo Foi um anjo Que do céu caiu E pro céu voltou Aí foi bonito Essa paixão Nossa Isso Foi bonito mesmo Essa é paixão Amarrada Amarrada Em todos os nossos Agora A gente vai aproveitar E perguntar pro Chacon Por que ela aceitou Participar Da novela Estúpido e cupido Porque ela voltou A cantar depois Fez a novela É verdade Passou o tempo Eu acho que Deu uma vontadinha Vamos deixar Vamos deixar Naquela época Já tinha filhos Estava mais tranquila A relação Ele estava mais seguro De si Não tinha uma responsabilidade Tão grande Com a casa E ela aceitou E ela disse assim A novela deve ir uns seis Oito meses Eu vou entrar de cabeça E depois volto pra casa Não é o meu Meu forte Entendeu E realmente Ela Ela correu o Brasil inteiro E uma coisa Que pouca gente sabe Ela ganhou muito mais dinheiro Ela faturou muito mais Em seis meses de novela Do que em toda a carreira dela O LP da novela Foram prensado Oitocentos mil Pra você ter uma ideia Do que era O disco O estúpido cupido Vendeu 25 a 30 mil Disco na época E era sucesso O LP foram Oitocentos mil Pois é né Ars Ele falou uma coisa agora Que é do tempo passado É bem passado É porque hoje é diferente Claro Totalmente diferente Os recursos são outros Não é verdade A mídia Totalmente diferente Mas vale com uma história Claro Totalmente com uma história É uma entrevista É um depoimento Exclusivo E pessoal né Praticamente pessoal Ele falou aquilo que ele sentiu O que ele sentia E que está gravado Na sua memória Em seu coração Isso é muito importante Claro Já estamos em contato né Vocês vão ouvir aí Essa grande voz Calbi Peixoto Barros Simplesmente conhecido Como Calbi Peixoto Ele nasceu em Niterói No dia 10 de fevereiro De 1931 Portanto faz hoje 80 anos de idade Calbi canta profissionalmente Há 71 anos Olha que voz linda Aveludada Timbre grave A família A família tinha a música A música no sangue O pai tocava violão A mãe Bandolim Os irmãos instrumentistas E o tio Grande pianista Calbi É primo do saudoso cantor Ciro Monteiro O formigão Vamos pedir Para ele fazer uma capela De um dos seus grandes sucessos Que foi Zíngara Toma as minhas mãos Zíngara Diz-me logo Que destino meu Fala de quem amo Eu nada reclamo Esqueci a letra Não tem problema com o B É isso acontece né Então vamos lembrar Que você foi considerado Pelas revistas Time Life Naquele tempo Como Elvis Presley Brasileiro E chegou a gravar Em 1957 O rock em português Rock and roll Recroque Em Copacabana Não foi Recroque não Rock and roll Em Copacabana De autoria De Miguel Gustavo Autor da marchinha Para a frente Brasil Sol, 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 sol Rock and roll Roll, roll, roll Sol, 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 sol Rock and roll Roll, roll, roll Foi lá na porta do cinema Começou dançando rock and roll Era de dia Ninguém via Mas fazia Alucinado o sol Foi lá na porta do cinema Começou dançando rock and roll Sol, 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 sol Rock and roll Sol, 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 sol Rock and roll Revira o corpo Tico Braga Colha a perna E joga para o ar Eu quero ver Qual é o primeiro Que essa dança Vai alucinar E continua Garotada Na calçada Se desabafar Eu vou cantando Até agora Não parei Nem para respirar Pois é Um pedacinho Dessa música Foi o sucesso dele Em 57 Olha quanto tempo faz Essa música foi feita Pelo nosso querido Compositor Gustavo Miguel Gustavo Fazia muitos jingos Naquela época Conhecidíssimo Mas vamos agora falar com o Calbi Sobre a época que ele ficava no Rio Só ficava mais no Rio do que São Paulo Inclusive mantinha na Cidade Maravilhosa Uma boate chamada Drink E essa boate funcionava lá com seus irmãos O Araquém Que tocava pistão E o Moacir piano E eu então pergunto Por que você O Calbi Trocou o Rio de Janeiro por São Paulo Pois há mais de dois anos Você está cantando aqui no Brama Às segundas-feiras Uma tradicional casa da Avenida Ipiranga Com a São João E com ingressos concorridos Emociono com São Paulo Eu acho Outro país Não mudou O Paulista não muda Ele cresce Ele é igual Exatamente como eu sou Por isso Essa afinidade com o Paulista Muito querido aqui Muito demais Pois é Demais Então por isso que ele gosta de São Paulo Não quer sair mais daqui E como você encara uma plateia Calbi É mais gostoso cantar cara a cara com o público Numa casa lotada Ou um estádio seria melhor pra você? Olha Quanto maior a plateia Quanto mais difícil melhor pra mim Por exemplo Tem cantoras que não cantam em clube Não gostam De cantar em clube Porque não tem aquele aparato Um teatro tem Ou uma boate É a luz Quanto mais perto do público Pra mim é melhor Sabe? Eu É um desafio Eu gosto de desafiar Principalmente às vezes Nessa brincadeira De jovens Que ficam olhando pra mim Será que esse cara é mesmo aquilo que Fala? Aí começa aquele risinho Mas quando eu abro A garganta Parece que é como se fosse uma arma É uma coisa Como se fosse Uma coisa mágica Porque imediatamente Eles passam a encarar a coisa com seriedade E acabam Vibrando Sabe? E aplaudindo de pé E como os adultos Porque eu também canto Essa coisa de repertório Sabe? Essa variedade imensa de repertório É preciso cantar pra todo mundo, né? Posso falar? Pois é, meus amigos É isso aí Esse é um verdadeiro artista, né? Que gosta de estar junto com o público Tete a tete, né? Mas eu gostaria que o Calbi Já que ele falou que ele canta Música e repertório De vários artistas famosos Por que não cantar uma música, Calbi? Muito bonita Que o Roberto E o Erasmo fizeram Cantar E muita gente gravou Você também gravou proposta, não é? Eu te proponho Nós nos amarmos Nos entregarmos Nos entregarmos Neste momento Tudo da fora Deixar ficar Eu te proponho Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Eu te proponho Na madrugada Vou ser cansada Você cansada Te dar meu abraço Meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor No amanhecer No amanhecer Não dizer nada Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Eu te componho Eu te amo Eu te proponho Na madrugada Você cansada Te dar meu abraço Meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos Na mesma estrada Que continuam Depois do amor No amanhecer Eu te proponho Que foi naquele tempo Coqueluche O próprio Roberto Carlos Procurava imitar o João Gilberto Que era seu fã Roberto Carlos Era fã incondicional do João Gilberto Chegou a gravar Uma música chamada João e Maria De autoria do Carlos Imperial E não deu aquele resultado Então o que você acha disso Sem o João Gilberto Eu acho que o João Gilberto Criou um estilo De se cantar Diferente Diferente Com músicas Belíssimas Do Tom Jobim A bossa nova E isto agrada muito Mais lá para fora Do que aqui Por isso que o João Gilberto Não conseguiu Uma fama Uma popularidade Porque a nossa maneira De cantar também O brasileiro Cada país tem seu estilo Sua coisa própria Sua maneira De dizer as coisas Do cantar Do ser esteiro Nós temos raízes Então Daí ele Conseguiu Que foram músicas Belíssimas O que está acontecendo agora É uma inversão enorme De valores Em que a música Está correndo Na frente do cantor Por isso que eu Procuro cantar O sucesso Sabe Atual Porque se eu não cantar Vai ficar aquela coisa Assim Ah Ele é Meio careta Pequê Meio antigo Tatatá Estacionou Eu estou sempre cantando Duas, três músicas Estou cantando agora Anos Dourados É uma música belíssima Estou cantando Personagem Da Fafá de Belém Que é demais Estou cantando Joana Betânia Simone Então eu sinto Que as pessoas Porque o público Também evolui Nós não paramos Não Sabe Quem gosta de música Vai ficando mais exigente Digamos assim Aí eu canto uma música Flor de Lis Que é uma música Que é agida É jazzística E o jovem gosta Porque o jovem sabe Sabe o que é Eu não tenho preocupação Com nenhuma faixa etária Você sabe o que está falando Não é Calbi Sabe o que os jovens gostam E cantam sempre aquilo Que os jovens querem Então eu não vou mandar você cantar Nenhuma música do repertório De João Gilberto não Viu Eu vou pedir para você cantar Mais um grande sucesso Do Roberto e Erasmo Carlos Aliás O Erasmo gravou essa música É o próprio Roberto Eu queria que você cantasse Calbi Sentado À beira do caminho Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia de repente Você volte Para mim Eu vejo caminhões De carros apressados A passar por mim Estou sentado À beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde Na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto Seu olhar Eu trago na lembrança Preciso acabar Preciso acabar Vem a chuva Vem a chuva Sou um pobre resto de esperança Na beira de uma estrada A beira de uma estrada Preciso acabar Que eu existo Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Carros, caminhões Carros, caminhões Poeira, estrada Todo, todo Se confunde a minha mente Minha sombra Minha sombra Me acompanha E vê que eu estou Morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira de um caminho Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Quem é que não gosta Dessa voz Calbi Peixoto Como canta Embora com 80 anos de idade A sua voz é a mesma Quanto mais velho A voz mais bonita ainda fica Assim que é bom E Calbi não vai a problema nenhum Por quê? Porque já não tem mais uma idade suficiente Para poder ir para lá e para cá Antigamente sim Naquele tempo Ele ia nos auditórios Eu me lembro do Calbi Quando ele inventou as macacas do auditório Naquele tempo Ele procurava Fazer coisas Para as meninas Rasgarem ele Durante a saída de auditório Era engraçado isso Eu estava na Rádio Nacional E eu me lembro Que o Calbi saia correndo As meninas atrás E elas rasgavam Não sei se isso aí dava tanto evope Mas a verdade é que é uma história Para ser contada E ele é quem vai dizer agora para vocês O meu padrinho Eu não podia fazer a reportagem Para o Time Live Magazine Americano Os Elvis Presley do Brasil No caso eu era O Elvis Presley Do Brasil Ídolos e tal E nós pedimos ao diretor da rádio Que fizesse Melhorasse aqueles aplausos Se bem que elas já gritavam E tal E que pudesse subir no palco Para me rasgar Ele disse Não, absolutamente Aqui não De jeito nenhum Aqui Era Time Live Magazine Eu e o padrinho Disse Ah não pode fazer lá Vamos fazer na rua Era um espaço assim Sabe O edifício da noite Mais ou menos assim Um pouco maior E elas então esperaram E o meu empresário disse Quando você descer Vou mandar a Marina A esposa dele Alinhavar Pedaço das roupas E tal E você vai ficar Sem o paletó E a camisa também E tal Mas eu não pensei Que elas fossem A coisa foi combinar Armado De uma forma Que eu mesmo me surpreendi Porque elas tiraram Sapato e calça E eu fiquei de cueca assim Correndo pela rua E os fotógrafos Se servindo Eram muitos fotógrafos Plá, 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 plá E fizemos uma reportagem Maravilhosa Ô Mara Inventou tudo isso Inventou as macacas De auditório E de ser rasgado Foi o Calbi Peixoto Ô mas Que artista maravilhoso Hoje Ele canta sentado Numa cadeira Não tem mais Aquela fibra De antigamente A voz continua Cada vez mais bonita Não é Calbi? Uma pena que você Não possa vir pessoalmente Ao nosso programa Mas Por telefone mesmo Tá tudo bem O pessoal tá feliz Tenho certeza Que todo mundo Tá gostando Dessas músicas Que você está cantando Que vem do repertório Do Roberto Carlos E Erasmo Carlos Como você mesmo disse Eu canto o repertório Dos meus artistas amigos E nada melhor do que ouvimos agora você cantando Não se esqueça Não se esqueça de mim Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar O seu pensamento O seu pensamento Pro momento pensar E você Pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que existe Outro amor Que te faça feliz Se resta em sua lembrança Um pouco do muito que eu te quis Onde você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar O seu pensamento O seu pensamento O seu pensamento Por um momento pensar Que você Pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que existe Mesmo que exista outro amor Que te faça feliz Se resta em sua lembrança Um pouco do muito que eu te quis Onde você estiver Onde você estiver Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim É lindo isso aí, né? Calbi Peixoto Cantando o repertório de Roberto Carlos Eu me lembro quando em 1963 Eu levei o Calbi Peixoto A TV Celso No meu programa Reino da Juventude Aliás, não era Festival da Juventude Nesse tempo E o Calbi Recebeu uma coroa De Rei da Juventude Em 1963 E eu vou perguntar Para o Calbi Nesse momento Já que ele Vem de um passado lindo Dos anos 50 Para 60 Calbi Quem são os seus maiores cantores? Milho Santiago Peri Ribeiro Sabe, o Raiol está muito bom ainda Raiol Mas tem algum Que você acha o maior de todos? Tem, mas eles estão ainda Na fase de De aperfeiçoamento E você? Não é o maior? Não Quem que é, então? Não, não Nelson, não sou Não sou, não O maior seria o Roberto Carlos É o rei Já que você está falando Que o maior é o Roberto Carlos Ele vai cantar em sua homenagem Detalhes Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos De nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora Vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha Tanto amor E até os erros Do meu português Ruim E nessa hora Você vai Lembrar de mim A noite envolvida No silêncio Do seu quarto Antes de dormir Você procura O meu retrato Mas da moldura Não sou eu Quem me sorri Mas você vê O meu sorriso Mesmo assim E tudo isso Vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar Seu corpo Como eu Não diga nada Não vá dizer Meu nome Sem querer A pessoa errada Pensando ter amor Nesse momento Desesperada Você Tenta até o fim E até nesse momento Você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes Vão sumir Na longa estrada Do tempo Do tempo Que transforma Todo amor Em quase nada Mas quase também É mais um detalhe Um grande amor Não vai morrer assim Por isso De vez em quando Você vai Vai lembrar de mim Não adianta Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito Tudo tempo Em sua vida Galbi Foi uma honra E um privilégio Tê-lo aqui conosco Falando por telefone Agora eu queria saber Se você está feliz Em falar com os ouvintes Da Rádio Capital Mas antes disso Eu gostaria também Que você Nesse finalzinho Cantasse Fizesse uma capela Do seu maior sucesso Uma capela De Conceição E a gente fica muito grato Pela Pelo bate-papo Viu E nosso programa E Eu agradeço O Everardo Silva Por essa conexão E Deixa aí Galbi Bem à vontade Sabe Há muito tempo Que eu não faço Um programa assim Será que eu pudesse falar Deixa eu ver Um fá maior Pá, 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 pá Conceição Eu me lembro Muito bem Vivia no morro A sonhar Com coisas Que o morro Não tem Se subiu Ninguém sabe Ninguém viu Pois hoje O seu nome mudou E estranhos caminhos Pisou Só eu sei Que tentando A subida Desceu E agora Daria um bilhão Para ser outra vez Conceição 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 O seu nome é Acosta O seu nome é Conceição Obrigado.